Olá rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, eu estou aqui saindo com vocês aqui do nosso apartamento, por quê? Porque hoje eu vou mostrar para vocês o mercado mais barato aqui do Canadá, beleza? Não sei se vocês estão ligados, mas eu já fiz alguns vídeos no Walmart, que foi comparando o preço, porém não tinha mostrado para vocês o mercado mais barato aqui do Canadá. Se vocês já achavam que era barato o Walmart, vocês vão conhecer hoje o NoFriels, que é o mercado mais barato. Que lá tem salgadinho de 1 dólar, maior que Doritos lá no Brasil, de 1 dólar, enfim. Então hoje vamos nesse mercado, e pelo que eu sabe esse é o mercado que o pai não gosta, né pai? E é isso, então deixa o like aí, se inscreve no canal, e se você quiser conhecer o mercado mais barato, comenta aí embaixo, fechou? Então é isso, comenta outras sugestões de vídeo aí para mim, então é isso, estamos saindo de casa agora, fechou? Bora entrar no carro, e let's go, vamos para o NoFriels. Tchau! 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 E aí galera vai começar com as verduras e as frutas aqui ó 1.49 laranja que que é isso o que é isso cookie é cookie velho olha o tamanho do cookie tem 12 aqui dentro em cima não isso aqui é o preço certo né cinco dólares é cinco dólares vou mandar aqui eu vou achar para vocês as comparações de preços para vocês verem e como é o no frio as bandejinhas de morango gente e aí minha conta eu não sei eu ainda não vi não não tem preço né vamos ver do outro lado tem preço rei ver a morte is that ok tem que o 499 499 então bandejinha dessa cheia de morango e grande vocês podem ver que no Brasil uma origência dessa seria companhia no Brasil 15 15 15 pontos e aqui é 4 5 99 ó tudo tudo eu não disse a história store e power yeah Eu sei, eu sei, nós estamos falando em português agora É minha recompensa Que lugar você é do Brasil? Sou do Grande do Sul E a gente do outro lado, do Norte É, vieram encarar o frio aqui Foi Poucos dias Chegaram nos dias bons então Então é, a gente já viu nessa estratégica de pegar o frio mesmo Ah é, tem que vir pra... De o Grande do Norte é quente Faz muito tempo que você mora aqui? Um ano, um ano e pouco Como é teu nome? Weasley É, o nome já é americano Encontramos um brasileiro aqui Então é isso Só pra vocês terem noção, um moroninho 499 Beleza, que lá a bandeja dessa seria 15,20 reais pela quantidade de morongo que tem dentro Então é isso, bora continuar aqui Eu vou mostrando outras coisas pra vocês Olha, uma de fruta e verdura Gente, olha só Pera, 2,49 Maçã No caso, o Apple Não sei quanto é aqui a Apple Apple não tem dinheiro, mas deve ser baratinho E lembra que é os pacotes, gente Não é a unidade, ó 2,49 Apple Royal Então a maçã Royal é 2,49 Beleza? Não sei muito quanto é que ele é no Brasil Mas vocês vão comparando aí, beleza? Aí gente, cupcakes Nossa Senhora Aqui a gente vira uma bola O que que é isso? Biscoito? Biscoito de chocolate Biscoito de laranja Biscoito de chocolate Biscoito de laranja, ó Nossa, as corações vindo Chocolate Tem muita coisa aqui, velho A gente foi no Walmart Até agora São mais o Walmart Mas aqui realmente tem uma diferença de preço Vamos vendo aqui, eu vou mostrando pra vocês Bora Aí galera, a gente tá aqui nas ruas, né? Uva verde, uva vermelha E tá dando 3 dólares Creio que é o pacote, então Tá muita vantagem, né? 3 dólares o pacote desse E olha o tamanho das ruas Olha como é grande Olha 3 dólares Então vamos andando aqui Por enquanto a gente ainda tá só no setor de frutas e verduras Já já a gente vai pras besteirinhas E aí eu vou continuar a marcha pra vocês Vou deixar essa parte de frutas e verduras mais com manhinha Ela vai mostrar mais coisas E aí vocês vêm no canal dela Que ela também tá gravando, fechou? Mas enfim Então bora pras besteiras Que é onde eu vou focar mais E é nóis Let's go Ó o pão galera Bread Ó, bread é pão Então assim Vocês já vão aprendendo inglês aqui também, fechou? 4 dólares Esse pacotão de pão aqui, ó 4 dólares, beleza? 3,40 né? Então Acho que no Brasil Seria uns 12 reais 15 reais E é isso Tem muito mais coisa aqui Tem torradinha Tem cookies Ah, agora tá chegando nas besteirinhas Hum Salgadinhos Hum Olha Olha 2 por 9 Gente, olha os tipos de pipoca aqui Já vem pronta, pai Olha aí, ó Já vem pronta, gente Esse tipo de pipoca, ó Lá no Brasil eu nunca tinha visto não Assim, ó Eu já Prontinho assim Eu já tinha visto Eu quero mostrar aqueles de 1 dólar Onde é que é aqueles de 1 dólar, cara? Quero achar salgadinho de 1 dólar De 1 dólar Gente, vocês vão vendo o preço aí Não vou ficar falando preço de tudo, não Vocês vão vendo aí E vão comparando com o do Brasil, beleza? 4,39 3,99 3,32 Ó Ali, ó Tem várias opções, ó De chocolate aqui Biscoito de chocolate, ó Ó Olha 3,49 5 10 Tem muito biscoito, cara Pra pessoa se fosse ver aqui Todos os biscoitos Tem muita coisa Olha, gelé de filmes, ó 10 dólares Mel aqui é carinho E castanha Olha, chocolate, ó Um potinho de chocolate, ó Acho que é chocolate isso aqui Olha, muito chocolatezinho aí, ó 4,99 6,99 E blá 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 Docezinho aí, ó 3,99 2,99 2, 3 Enfim Tem muitos aumentos, ó Olha, galera Os danones Ó 2,49 Ó Tipo Acho que tem umas coalhadas do Brasil Sei lá o que é isso É um danonezinho de blueberry 2,49 2,89 Aí Aqui também tem Screamies Aqui tem mais algumas coisas de chocolate E muita coisa congelada Pão de queijo Alguns Negócio de fritar Tem bastante coisa aqui congelada, gente Aqui o pessoal come muito disso Industrializado congelado E é isso Tem muito mais coisa aqui, ó 7 dólares 13 dólares 6 dólares Quanto é o quilo da picanha A gente quer ver picanha Não achou picanha não? Acho que tem carne pro outro lado, viu Bandeja O que é isso? Peixe Peixe Vários tipos de carne É, muita carne diferente É, não Mas tem carne É tudo carne Aí, galera Essa peça é de carne E 21 dólares Vamos ver Olá, desculpe Olá, desculpe Eu vou comprar Eu vou comprar Onde está o ice cream? Ice cream Sim Vamos lá para a última Ou vamos continuar Para a cor Ok, obrigado Olha, ferreiro rochei, gente Ferreiro rochei Que lá no Brasil é quanto? Lá no Brasil Um negócio desse aqui Deve ser mais de 25 reais Que é 5 dólares e 99 Olha só 5 dólares e 99 O negócio desse ferreiro rochei Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 ferreiro rochei Lá no Brasil O negócio com 3 Já é 8 8 reais Aqui 6 dólares Um com Sei lá quanto tem Olha, Kinder Joy Kinder Bueno Que é Kinder Ovo Acho que eu vou pegar algum Achei o salgadinho de 1 dólar Aqui, galera Salgadinho de 1 dólar 1,50 Aqui, eu vou pegar alguns, hein? Vou só ver aqui o Haigandise Sorvetinhos Olha isso, cara Olha isso, cara 5 Olha, picolé de Haigandise Nossa, olha os potes Hum, achei Calma Aqui é o Bean and Cherries Beleza Também dizem que é muito bom desse Mas o Haigandise, gente Eu provei o Haigandise É maravilhoso Tô de morango ainda mais Vamos procurar aqui Haigandise Se vocês verem aí Que eu não tô vendo não, gente Vocês estão vendo o Haigandise? Não tô achando, galera Deixa eu procurar aqui Que já já eu volto com vocês Bora procurar o Haigandise Aí, guys Cheguei na parte que todo mundo gosta Refrigerante Pepsi Cola Desse tamanho 2 litros Tá, gente 1,25 No Brasil o negócio seria no mínimo 8 conto Eu acho Meu Deus, cara Tudo 1,25 1,25 Olha os fardos de latinha Fardos de latinha com 8 4,49 Uma latinha lá é 6 conto 4 Não, acho que é 5 1 Aqui é um fardo com 8 6 Que doideira, velho Olha o preço dos refrigerantes 1,25 de 2 litros Que massa Que doideira E aqui é parte que o povo gosta Salgadinhos Aqui, ó Salgadinho de 1 dólar E 33 cents Aqui a gente vai olhar aqui Vamos ver Potato chips Ok Tem de cebola Tô querendo um original Ó Esse aqui é gostoso Que é de cheddar e bacon Ok Aqui tem de barbecue Vinagre Sal e vinagre Barbecue Queria só um originalzinho, gente Esse aqui é Ondulés Sei lá o que é isso Ripple cut Ah, vou comer 1 dólar Vou levar um de cada sabor aqui Cornel Sei lá que bicho É isso aí Vamos levar um de cada Ó Aqui já vai 2 dólares Ai Quase cai Aqui já vai 2 dólares Cheddar e bacon Peguei Não, não peguei cheddar e bacon Então vamos pegar Um de cheddar e bacon Ok Só besteirinha Será que tem mais algum Que a gente possa pegar? Esse aqui, ó Tem um de roxo aqui Ah, vou pegar aqui Que eu não consigo nem pegar Com a outra mão Então vou precisar da outra mão Vou desligar aqui e já volto com vocês Aí, rapaziadinha Já peguei aqui o carrinho, ó Peguei de salsa Salgadinho de gondola De bacon Esse aqui eu não sei Nem esse aqui Mas enfim, já pegamos pão Geleias Produtos de limpeza Já pegamos Pegamos verduras Pegamos também chantilly, gente Tenta provar aqui se isso é bom Pegamos massas Massas Pastas Que é macarrão Negócio de creme aqui E é isso Não vou dar uma resumida aqui Vocês já deram pra ter uma noção Como é o No Fruise, beleza? Olha o No Fruise aí, ó Aqui ó Aqui ó Aqui é o No Fruise, beleza? E é isso Então vou dar uma resumida Mostrar só o que eu achar mais interessante Aqui agora E quando chegar em casa Eu tiro as compras Boto na mesa E mostro tudo pra vocês O show que a gente pegou Porque tem coisa que a gente tá filmando Quando eu tô mostrando Tem coisa que eu tô filmando E ela não tá mostrando Enfim Então quando chegar em casa Eu tiro tudo e mostro pra vocês Mas vou dar uma resumida E mostrar o que eu achar mais interessante aqui Então é isso Aqui tá sendo o nosso carrinho por enquanto E é nóis Aí amanhã tá ali Vamos lá neles agora E let's go Aí galera A gente tava vendo aqui os arroz, ó Olha o tamanho do pacote Quantos quilos? 8kg 8kg, galera Aí R$17,00 Lá no Brasil você acha que daria quanto? Uns 8kg R$17,99 Quanto seria no Brasil? 8kg de arroz? 1kg de emoção já tá R$6,00 R$1,00 Então R$6,00 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 R$8,00 R$6,00 R$8,00 Então aqui ó R$7,00 R$7,00 Como é o Five Guys aqui no Canadá Beleza? Five Guys é um negócio diferente do Brasil, viu? Não tem nem dessa Eu sei que dizem que é muito bom o hambúrguer do Five Guys E aí a gente vai lá e eu gravo outro vídeo pra vocês em específico Então acompanha os próximos vídeos É isso Compras pagas E é nóis Bora pra casa É isso galera Bora pra casa E olha esse carro aqui Que tá estacionando aqui Antigão Massa viu? Let's go maninha Let's go Vamos lá E é isso Aí rapaziada seguinte Então esse foi o vídeo A gente já terminou aqui a compra A compra deu quanto maninha? Deu... 227 dólares 227 dólares É só uma coisa Então é impressionante O poder de compra aqui no Canadá E é isso Então esse aqui é um dos mercados mais baratos Achei também igual com o Walmart Assim O nível parecido E é isso Então Acompanhe os próximos vídeos Creio que a gente agora vai no Five Guys E a gente vai fazer um vídeo específico pra vocês E é isso Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, falou e... Tchau 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 Tchau